O lixo que fica entulhado nas margens em pouco tempo vai parar no leito do rio, poluindo o nosso bem mais precioso. Um levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica analisou a qualidade da água em 300 pontos de quase 230 rios pelo país. Apenas 4,1% dos locais visitados tiveram a classificação considerada boa. Para o professor doutor em meio ambiente, Rodrigo Berté, faltam políticas públicas que protejam os mananciais. Nós precisamos repensar o planejamento urbano, o cuidado com os recursos hídricos, cuidar dos rios, não lançar esgoto direto no rio sem o devido tratamento, cuidar em especial a questão do lixo, o lixo que fica acumulado nas encostas e nos rios e em especial criar políticas públicas de proteção dos mananciais. Mas a ação do homem também interfere diretamente nesse problema. Por isso, cada um de nós deve fazer o que estiver a nosso alcance para evitar o desperdício. O nosso grande problema hoje é o desperdício. Para você ter uma ideia, um cidadão indivíduo que toma um banho de 20 minutos com o chuveiro ligado, ele consome mais de 200 litros de água tratada. Então você percebe que se nós evitarmos o desperdício, se cada um conscientemente disser assim, eu vou fazer o meu dever de casa, vou ser consciente e vou reduzir o meu tempo de banho, vou reduzir o consumo da água, consequentemente esses conflitos voltados à questão dos recursos hídricos, eles não acontecerão porque nós vamos estar protegendo os mananciais para que a gente evite o desperdício da água.